Música 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 Bicharelão, presta atenção, vou estourar essa barra, vou postular, hein? Vou colocar aqui os caras no chão, vou colocar aqui o meu dedo. Vão se procurar aí, hein, bicharelão. Dá certinho, certinho, hein? Presta atenção, vou estourar essa barra aí. Vou colocar aqui o meu dedo. Estourar agora, bicharelão, estou mostrando o carro. Aí, ó, agora. Isso, puxa você pra perto, puxa pra perto. Puxa, pede, 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 pede. Vai, 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 vai. Vai passar, vai passar, vai passar. Informação, bicharelão, vamos, rapaz. Vai tomar baixo agora, bicharelão. Puxa, bicharelão. Foi uma vez pela primeira vez. Passou, passou, passou! Sabe, pode! Aquela que cê toma todo dia! Aquela que você toma todo dia! Parou! ... ... ... ... ... ... ... Calma... Calma... Não, não, não. Calma, isso. Devagar. Não tem necessidade... Vamos ter 40 segundos. Bora, Michel. Vamos atirar nessa barriga. Isso. Vamos atirar. Vamos atirar nessa barriga. Excelente. Isso. Filipe. Barriga. Filipe. 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 Michel. 20 segundos pra você agora. Filipe. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto